O cantor Regis Danese está tendo uma recuperação surpreendente de acordo com o relato de sua filha e esposa. Olha só quem está melhorando, já está fazendo a caminhada na lei, estamos aqui graças a Deus. Deus está sendo extremamente bom, fiel, os médicos até falaram que a recuperação do papai está sendo surpreendente, uma das mais surpreendentes que eles já viram, e é isso, pois é muito, muito bom. Vou contar para vocês um caos, agora eu posso contar, né? O que aconteceu? Que eu estava rindo na matéria do Fantástico com o papel na mão, mas sabe o que foi? O Regis quando saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado falando, ele fez uma carta, uma carta lá, com maior dificuldade, mandou te entregar, e ele insistiu muito, eu fiquei toda emocionada, falei, nossa, não tem, ele fez uma carta de amor para mim, né? Aí eu falei lá na Globo. E aí, quando eu pego a carta assim, feliz, achando que ele ia fazer uma declaração, aí ele fala assim, comprar mamão, manga, trazer aquele remédio, mala, frasqueira, celular, carregador. Eu fiquei tão frustrada, olha só. Eu estou frustrada até agora. Agora eu posso rir, agora eu posso contar para vocês. Por isso que lá na entrevista eu estou rindo assim, com o papel na mão, era essa a história, para vocês saberem, né? E aí, Regis, como está? Feliz? Gostoso demais, bom demais, com Jesus, tirando a dor. Deus é bom, preparou aqui os melhores médicos, melhor hospital, a equipe de enfermagem, os enfermeiros técnicos de enfermagem, o gol é top, viu? E você, Eliane, que veio aqui nos prestar essa visita, meu povo lindo de Goiânia, doutor Antonelli, que com certeza está trabalhando muito, mas a Eliane veio aqui trazer o abraço dele, que Deus abençoe vocês, vocês são amigos especiais. Obrigado, ó, de coração. Sei que morre, nosso coração, a família toda aqui, ó. E vai embora logo, vai recuperar logo, vai voltar a cantar logo, né? Melhor. Melhor. Acabei de ver, chamada no Fantástico, como é que me emociona, né? Puxa vida, né? Nasci de novo. Ai, meu Deus do céu, que benção, que glória de Deus você está aqui. Glória a Deus. Te amo, nós te amo. Você é paciente aqui também? Meu vozinho quebrou o pé, que benção de Deus. Te amo, nossa, aí que eu estou passando mal, cara. Que benção. Obrigado pelo carinho. Uma benção de Deus na nossa vida, viu? Estava cantando hoje sua música, olha aqui, cara. Você está bem? Graças a Deus, melhor agora. Que bom, que benção de Deus. Pior já passou. Né? Agora é só recuperar. Eu quero fazer a minha caminhadinha. Te amo, nós te amo, nós te amo e nós está contigo, tá? Obrigado pelo carinho. Meu amor de Deus, que benção. Glória, você é uma proposta na nossa vida, gente. Olha aí, que benção de Deus. Te amo, ó. Obrigado. Meu coração está alto. Que benção, cara. Nós que me falamos assim, o Regis está aqui. Mentira, cara. Ele não está aqui não, mentira. Eu rodei em todo dia de cara, Sônia, que a minha mãe, olha lá. O menino rodei de Laís, não deixou? Deus, é bom. É bom. Continuemos orando pela recuperação completa do cantor Regis Danese.